Oi, menino Zé, estamos aqui então pra continuar, tá ligado? Nossa série de Hiper Emerald E é o seguinte, aqui a gente voltou aqui atrás Eu não lembro se eu peguei... Ah, tá aqui a mega do Blazik, tá Peguei, então é isso A gente voltando aqui, a gente tem que falar com o Watson, tá ligado? Que ele vai dar aquela key pra entrar no bagulho aqui embaixo E nesse jogo é obrigatório fazer Não tem como passar pra lá sem fazer, tá ligado? Esse bagulho aqui Ou seja, vamos lá, né? Que o Caio é agressão Que eu acho que aqui dentro tem algum bagulho, tá ligado? Tá acontecendo alguma merda aqui dentro Ah, e aqui fiz um bagulho bolado O Flygon evoluiu, como vocês podem ver Ficou 45, adamante Só que, tipo, ele tá com... Não, calma, levitate Bom, tá, vamos deixar essa Não sei se muda Qualquer coisa eu mudo depois Será que ele tem aqui? Ele tem um bagulho? Deixa eu ver Habilite Path Tem... Ele tem alguma... Tá, ele não tem a habilidade, tá? Mas aqui é o seguinte Aqui, ó O bagulho de EV Como eu mostrei no vídeo passado O Flygon tá perfeito 252 em Speed 252 em Ataque, tá ligado? Ó O primeiro é HP E o de baixo é Speed Aí, os dois do meio São Ataque Físico Que é o primeiro E o do meio Embaixo É Ataque Special E lá Os últimos dois É Defesa E Defesa Special Tá ligado? Aí aqui, ó Como vocês podem ver O... A Katara também Tá perfeita Botela perfeita A God também Tá ligado? Aqui Perfeita E o Tic também Eu botei perfeito Tá ligado? Esses daqui Eu não mexi Porque eu não sei Se vai ficar no time Talvez esse aqui fique Tô pensando ainda Se eu boto o Heila bom ou não Mas é isso Tamo com um time bom aqui Eita Os malucos tão aqui É isso que eu ia falar Vai dar meia Aqui é Dragon Breath Tá Crite Ok Tá meio... Meio... Mais ou menos Esse Quick Ele não tá tão forte Porque ele não tem ataque bom Tá ligado? Ah Eu achei que 45 era o nível Tá Tem que perder Sai fora Quick aqui Você mata Beleza Aqui esse bagulho Woodhammer Woodhammer é bom Vamos tirar esse arrasão ali Beleza Quick aqui também Beleza Ele é bem roubado Aqui tem esses Esse bagulho Rotom Catholic Eu acho que Será que é pra trocar o bagulho Do Rotom Ah Tem que usar E você muda a forma do Rotom Maneiro Gostei disso aqui Aqui ó Aqui ó Tem a Mega do Ampharos Beleza Vou ter que apertar aqui Aqui é Pokémon Ok Paralise Hill Tá fechado ali em cima Eu acho Vou ter que apertar aquele ali Beleza Levou Revival Nossa Tomei-lhe uma Tomei-lhe uma Só Que isso É 4x né Que eu tomo de 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 gelo Porra Também só acorde Eu vou ter que abrir Esse bichinho ali Eu não quero Eu abro aqui Tá Aqui tá o maluco O mais brabo deles aqui Maitina Jogão Dance Defende Fodeu Waterfall Não matou Deu ruim Bota o tic Hello Sweep Boa Dura Pô Quebraba Em Blaise Que que não vai tirar nada Hello Sweep Tá Hello Sweep Matou Beleza GG Aqui vambora Aqui tem o que Tem 14 Desligou o bagulho Tem um Luxway Aqui Ah um Luxway Shiner Tá bom Maccalf Eu vou capturar Essa porra Beleza Capturão Luxway É isso Aqui é Pokémon Sai daí Irmão Pra querer Seguir meu caminho Antes Uma descidinha Aqui Tá Seguir Sai GG Vambora Que não Fala com ele Vai tentar A gente Tá com um monte TM Aqui Que eu Nem faço ideia Tem mixão Calma Eu vou dar uma olhada Ó Sweep Electrable É bom Volt Switch É bom Qual que eu ganhei lá Foi o 14 14 Thunder Wave Tá Não me agrada Vamos seguir Pra cá Ah Aqui acontece um bagulho Maneiro Agora Tem como pegar Aquele item Cara O jogo aqui Nessa parte Tá meio bugado Shine Charm Boa Ah A gente já começa Calma Antes de pegar Era quanto Será que aumenta Prejuízo Não É uma merda Tá Entendi Vamos pegar Então Seguir pra cá Aqui Tem um bagulho Aqui agora Tá ligado Vai aparecer o Steve Eu sei Ele vai dar Um mega Bracelete Ou seja Agora Fodeu Meu amigo Cadê Mega Hadevou Aqui Blazik Que isso Jogou um mega Blazik Agora Bolado Da Katara Eu acho que Eu não tenho ainda Não lembro Aqui Pra cima Eu vou pra onde Mesmo Não lembro Ah Eu errei Irmão Tá bom Aqui pro lado É Aqui pra lado Não tem como Ir ainda Beleza Sai Mega Blazik Porra Mega Blazik É lindo De brincadeira Vamos dar uma olhada Aqui 214 Que é isso Speed dele é baixa Né Achei que ele era mais rápido 135 Sei lá Hein Book up Ai Que deu ruim Era só um close combat Agora Porra Papo reto Aqui Agora Consegui Tá ligado Por algum motivo Agora foi Pulou ali Aqui tem uma mega pedra A mega doveno Soar Boa E tem um insider Que provavelmente Deve ter chance De vir Shine Ou não Não Vem Tá esquisito Mas eu vou pegar ele Porque eu tenho aquele item Que transforma ele Naquele Clivor Tá ligado Matei aqui sem querer Mas Vamos trocar Aqui Agora tem aquela parte Daquela Tipo Usina Sei lá Tem como curar os pokémon Ah Tem como curar os pokémon Beleza Aí que nada Vambora Lutar com essa menininha Draw Gale Vamos dar um Psyche Beleza Não vou mega evoluir ainda Tá Mawile Psyche Talvez Não tira nada Beleza Se eu botar o Tick Mega evoluir Será Boa Ele voa GG Slowbro Blaze Kick Também aqui Sai choque Opa Esse aqui Que eu consigo levar Esse Pelo menos Dependendo Dos próximos pokémon Agora eu já tomei mais É Não vou conseguir levar Esse né O Sweep Não levo Ok Mas aí eu consigo levar Com o Relabon Drumbat Beleza 4x Acho que agora Tem a luta contra O E-Wisp Não Contra a Mei Também né Pô Esse bicho é muito lindo Mas coligio Porra Tá maluco Ok GG Levamos Tranquilo Apareceu Alguém Foi boa Castform Horrível Camãozinho Sei lá Isso aí Esquisito Vambora Agora vai ter Aquela luta Contra a Mei Isso é foda Aqui ó Vambora Ó Aqui é o seguinte Aqui é Um Blast Hum Quase leva Beleza Paralizou Merda Bom Blast Matou GG Aqui é Psyche Não tem como Jogo Flygon E Earthquake Boa Matou GG Esse bicho aqui Vamos dar Earthquake Nele aqui Tá Botou o Relabon Dreambat Beleza GG Pelo menos levou Eu acho que ele é o mais dificinho Tá ligado Nakiaf Não vai coisa Vendicatara Dragondance Icefang Boa GG Acho que aqui já acabou né Butterfall É uma das mais Difícil dela Eu acho Chasnault Icefang Eu tenho coisa também O Blaze O Tic no caso Então Tá tranquilo GG M2 é o Fly Boa Agora dá pra voar De cidade em cidade Ok Muito bom Eu não vou passar por ali não Não quero lutar com vocês não Valeu Aqui vai ter esse Esse ginásio É do tipo Normal né Acho que tem que Até na frente Pegar o bagulho E voltar Normal não Esse aqui é voador O Head O que é isso Que porra é essa Zip Zap Ah Esse aqui são Ataques Tá Não quero Obrigado Aqui eu não posso passar Aqui eu vou falar Com o maluco Leva um scope Beleza Eu quero que Eu tô fora Ok Vamos enfrentar O ginásio Aqui ó Entrando no ginásio O Paul aparece De novo Infelizmente Vou dar o waterfall De uma vez Que isso O waterfall Não tirou porra nenhuma Fureu Vai esse que 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 isso Não mata Porra Tô fudido Salona Low sweep Não matou Também Fureu Tá Jumbet Aqui GG Mata Magman Vamos de knockoff Beleza Knockoff Pô esse bagulho Que Eu mesmo Quebrei Por causa Desse terreno Que recupera a vida Senão ele tinha morrido Psyche Beleza Terra Psyche Beleza Mais um Mais um GG Electro bus Psyche Tá Tá tranquilo Aqui o flag A gente Deathquake Levamos Frost Um Dragon Dance Beleza, Speed, Ice Fang Matou, beleza Celestela Perfall, não mata Tá, mas o Ice Fang Beleza, Mox subiu Beleza, Ice Fang Boa, levou Mano, será? A Katara vai carregar Que isso, ai Agora já era, acho que nada para mais agora Porque Mox subiu Pra caralho, tá ligado? Tipo, mano Se não é Se não é a Katara, nós tava fodido Irmão, com ela já tava meio difícil É porque deu uma sorte ali de Tipo, de levar direto, tá ligado? Se não, tinha dado ruim Que isso Be, 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 be Tá ligado? Tocou ali a telefonezinha